E aí, Grupo Firmeza, na real mesmo, nem precisa de acionamento de polícia nada, tô jogando a real. Quem fez o clonamento do celular da professora fui eu. Se soubesse que era professora, não tinha feito. Mó arrependimento, mó vacilo, corre errado. Cê tá ligado? Só arrumei pra cabeça, fi. Fui dar o golpe, pediu o dinheiro, aí vi lá o contato, diretora, né? Tô, falei, diretora tem dinheiro, né? Mandei lá, faz mensagem pra diretora. Pô, que arrependimento, fi. Porque eu mandei uma mensagem pra ela. Ela nem leu minha mensagem, já mandou 15 questionamentos. Se já tinha subido a atividade, já tinha descido a atividade, já tinha logado, se não tinha me deslogado e não sei o quê. Que tava me esperando no Clésio 1, Clésio 1 e não sei o quê, Clésio 1, Clésio 1. Falei, quem é Clésio 1, filho? Nem conheço quem é Clésio 1, tá me achando um 71, fia. E pressão e não sei o quê. Falei, essa mulher é o anticristo, fi. Essa mulher é o anticristo, maior pressão na minha cabeça e tal, né? E eu fui na intenção de dar o golpe. Eu falei, nossa senhora, quem vai dar o golpe em mim é essa mulher aí, tio. Vai me vencer no cansaço, tanto de mensagem, não tem horário pra mandar. Essa mulher não transa, ela não vive, fi. Ela não tem um lazer na vida dela, mano. Mensagem, mensagem. Até falei, putizinho da boca, vou te passar um contato aqui, tio. Aqui, ó, você contrata essa diretora, mano, pra ficar no nosso setor de cobrança. Porque a tia não dá aqui descanso, não, mano. Mensagem, mensagem, mensagem. O anticristo reinando no coração dela. Falei, que isso, mano? Aí, sem falar que mensagem de pai de aluno, mensagem de mãe de aluno e não sei o quê, de atividade mandando. Falei, mano, vocês estão me tirando? Eu já fugi de casa cedo pra não ter pressão de pai e mãe. E agora vou ter que aguentar pai e mãe perguntando de não sei o quê, de atividade? Mano, me respeita. O meu fundamental, minha catequese é incompleto por isso, mano. E não sei o quê. E vou jogar uma real pra vocês. Posso mandar a letra, mano? Eu fiz aqui o clonamento desse celular aí, dessa professora Marli. E vou te falar. Mano, vocês não são amigos não, mano. Vocês não têm um puto pra ajudar ela, fi. Mandei mensagem pra todos os contatos. Ninguém tem nada. Nada, nada. Todo mundo, pelo amor de Deus. Ah, não sei o quê, tenho que ver. Ah, não sei o quê, tô devendo. Ah, me pagar maricai. Ah, não sei o quê, devendo maricai. Ah, não sei. Essa maricai deve estar rica. Todo mundo devendo pra essa tal de maricai. E não sei o quê. Mano, eu comecei a pedir 1.200, que é o padrão. Mano, eu me humilhei. Eu me senti redeiro negociando na praia. Eu cheguei a pedir 20. Falei, me empresta 20. Não ter 20, fi. Nossa senhora. Vocês não são amigos, acho não. Vocês são tudo inimigos, mano. Pelo amor de Deus. Tudo lascado. Aí mensagens também de aluno e não sei o quê. Enzo, da 4ª B. Aí Cauê. Kaique. Cauã. Aí Rogério. Aí Brenda. Aí Kendra. Aí não sei o quê. Ketley. Com 7Y. Uns nomes do caramba. Falei, me impressionando de link. Cadê link? Não sei o quê. Que não recebi link. Falei, link de coerrola, fi. Estão achando que eu sou super nani? Nossa, mensagem pra caramba. Maior pressionamento. Ô, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não salvem mesmo de coração aí quebrado. Ó, vocês do jeito que estão aí vivendo a vida de vocês. Que esse monte de mensagem, esse monte de compromisso. De sobe vídeo e não sei o quê. Mano, é sério. Ó, caímos suas imunidades. Vocês não chegam na vacina. Vocês não chegam na vacina. A saúde de vocês tudo comprometida, mano. Se vocês virem pro crime, vocês vão ter uma vida mais sossegada do que o que vocês têm, tá ligado? Pelo amor de Deus. Ó, eu fiz aqui esse golpe na intenção de fazer o arrecadamento de R$ 1.500. Eu falei, eu vou levantar R$ 1.500 com o celular da professora. Mano, eu tô pagando R$ 2.000 pra quem quiser ir de volta. Ah, pelo amor de Deus, mano. Vocês são tudo doidos, tá ligado?